Oi pessoal, esse aqui é o gabinete da Aiko DSL 480, ele é um gabinete mid-tower mas praticamente igual o full-tower e ele é muito grande, ele tem espaço para botar uma placa de vídeo RTX 3080, tem muito espaço aqui, ele tem 41 cm de espaço, eu comprei ele na Pichal, mas dentro da Shopee usando o cupom e lá no site diz que não vem com fã, mas na realidade ele teve 4 fãs da Aiko, e esses fãs provavelmente são aqueles mesmos fãs que tem pelo menos 60 CFM e vou montar aqui no PC, esse gabinete aqui no Brasil eu não vi ninguém fazendo um vídeo dele, eu não vou mostrar passo a passo como é que monta, mas eu só vou mostrar aqui montado, ele desmontado como é que tá, e depois vou montar ele montado, ele é um gabinete que tem parte magnética, ele é bem grosso, tem 0,7 mm de espessura e ele vem com RGB, blocagem da fonte ali e esse suporte aqui para GPU, eu escolhi ele por causa do preço, ele saiu por R$ 50,00 mais 10% de cashback, que descontou R$ 50,00, então eu vou pagar R$ 499,00 e eu dividi ele em 6 vezes sem juros, e como ele vem com as fãs, e o espaço de 41 cm, eu achei uma boa vantagem poder comprar ele, como vocês podem ver aqui, essa capinha dele aqui sai, ela é magnética, ele tem tudo que o gabinete premium, eu vou pegar o da Lian Li, mas eu não consegui um desconto muito grande dele, aqui na salpita para machucar, aí resolvi pegar esse rider aqui, e vou montar aqui o PC, e vamos ver como é que vai ficar, no próximo passo aí do vídeo eu já vou mostrar ele montado, e aí pessoal, o resultado da montagem, como tudo foi muito bonito, eu consegui colocar 3 HDs nele, e eu vou botar depois mais um, algum desenfeite, e vamos apagar, espero que tenham gostado aí do vídeo, aqui na descrição do vídeo tem a configuração dele, foi R$ 500,00, tamanho da GPU, uma RTX 3080, e sobrou bastante espaço, ainda tem um fã ali, e um espaço bem grande, e quase não fica quente, a GPU, a temperatura dela, geladinha, até a próxima aí pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.